Sabe o que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui aplicando uma automassagem nas orelhas, uma técnica chamada Mimi Yoga, que ajuda a recuperar o equilíbrio energético e relaxar o corpo todo. Se você, assim como a maior parte dos brasileiros, busca uma forma diferente de cuidar das crises de ansiedade com resultados mais rápidos e de uma maneira natural, eu sugiro que você fique nesse vídeo até o final. Você vai aprender como usar essa técnica de forma super prática e eficiente. Eu sou Paula Guimarães, terapeuta oriental há 38 anos, fui para o Japão e fiz minha formação. E recentemente eu trouxe mais essa técnica inovadora, chamada Mimi Yoga. Mimi é orelha em japonês. Yoga vem do meu professor Osamo Sensei, que é professor de Yoga, e que desenvolveu esse método de massagem nas orelhas. Vem entender como é possível cuidar da saúde do corpo e da mente por meio das massagens auriculares, que podem trazer diferença no curto, médio e longo prazo. Na visão oriental, as orelhas se relacionam aos rins. E os rins são a fonte da vida, a fonte da energia vital. Quando massageamos as orelhas em pontos determinados, equilibramos a energia do rim. E os rins, em equilíbrio, nos trazem autoconfiança e a confiança na vida. Isso é fundamental para o tratamento do transtorno de humor, como uma ansiedade, por exemplo. Em geral, as orelhas de pessoas ansiosas ou deprimidas são muito sensíveis, rígidas, doloridas. E como o Mimi Yoga vai ajudar nesses casos? Por si só, a massagem do Mimi Yoga vai trazer ânimo, vitalidade e bem-estar na pessoa que recebe, deixando a orelha também mais macia e flexível. O primeiro passo para começar a aplicar essa técnica é não usar força. Todo o tratamento é feito com os dedos das mãos. E por isso, é muito prático e pode ser feito em qualquer lugar, que é uma grande vantagem desse método. O ponto mais importante para tratar os estados emocionais é o Shen Men, que fica localizado aqui nesse buraquinho que a gente chama de fossa triangular. É um ponto que ele ativa a energia do coração, o Ki do coração. Ele vem da auriculoterapia do extremo oriente. A forma como o Mimi Yoga utiliza esse ponto é muito importante. Então, eu te peço que preste muita atenção agora. Você deve usar esse ponto somente na orelha esquerda. Sim, somente na orelha esquerda. Ah, mas por quê? Porque do lado direito, em algumas pessoas, foi estudado que ele faz o efeito contrário, agravando os transtornos de humor. Eu mesma já testei e comprovei isso na minha experiência clínica. Uma outra particularidade do Mimi Yoga usando o Shen Men é a forma como nós estimulamos esse ponto. Já vou te mostrar como é. E os estudos científicos comprovam que o estímulo nesse ponto libera hormônios naturais e neurotransmissores, como serotonina, dopamina e endorfinas. Por isso, ele também pode ser usado em caso de dores. Cada ponto tem um nome no oriente. E a tradução do Shen Men é muito bonita e interessante. A porta do céu. Tem outras traduções como o portão da alma, o guardião da alma, o guardião do espírito, mas a que eu mais gosto mesmo é a porta do céu. Então, a localização do Shen Men é você traçar um triângulo aqui nessa parte, que é uma cavidade que a gente chama de fossa triangular. Bem no vértice aqui desse triângulo, bem no vértice aqui desse triângulo, está localizado o Shen Men. Agora eu vou fazer em mim para você entender como é que isso funciona na prática. Você pode, se quiser, umedecer um pouquinho o seu dedo com óleo. Só aponta levemente para massagear, porque às vezes a orelha está desidratada e seca e quando você massageia ela escama e machuca a pele. Então, umedeça a pontinha do dedo. Aí você vem aqui, agora você vem aqui, segura essa parte, esse triângulozinho e massageia ele, apoiando os dedos atrás. Massageia com o polegar, fazendo o movimento circular. Você pode fazer isso umas 30 vezes. E se você está muito ansioso, você pode fazer isso 3 vezes ao dia. Depois você vai puxar essa parte, toda de cima da orelha, em direção ao céu. Quantas vezes eu devo aplicar essa técnica? Você deve aplicar esse tratamento em momentos de crise, 3 vezes ao dia. Inclusive na hora da crise de ansiedade ou crise de pânico. Quando você já estiver bem, aí você passa a fazer uma vez ao dia. Em caso de uma crise de ansiedade ou pânico, você faça ali na hora mesmo que está acontecendo. Isso já vai amenizar os sintomas. Lembrando que esse ponto pode ser usado apenas na orelha esquerda. E também você pode usá-lo para dor, quando houver crises de dores no corpo, em qualquer lugar do corpo. Dor lombar, dor de cabeça. Alguns pontos não são aconselhados usar à noite, porque eles trazem tanta energia e disposição que eles acordam a pessoa e podem interferir no sono. Mas sempre que eu ensinar esses pontos, eu vou indicar para não usar à noite. No caso do Shen Men, você pode usar à noite tranquilamente, que vai ajudar no seu sono. Então, gostou da aula? Isso foi só um aperitivo. Se você quer aprender algumas técnicas do Mimi Yoga para aplicar em si e em outras pessoas, eu vou realizar uma imersão online gratuita. Mimi Yoga na prática. Para participar é simples. É só apertar o link aqui na descrição, clicar e se cadastrar.